O que você quiser para o seu casamento, nós temos. Ah, é tudo. Vestido, penteado, maquiagem e tudo. Você só tem que entrar com o noivo, né? Porque o resto da gente cuida. Senta, sabe o que é? É que eu só queria mesmo saber quanto é que custa o aluguel de um vestido. Depende. O que você vai querer vestir no dia mais importante da sua vida? Olha, se eu fosse você, eu ia com aquele ali da vitrine. Eu acho que aquele vestido tão bonito, hein? Ah, mas não é muito caro, não. Olha, porque eu ainda não tenho nenhum enxoval. Não? Bugão, geladeira? Nada. Você sabe que eu tenho uma amiga, mas o casamento dela durou tão pouco que ela não teve nem tempo de tirar o enxoval da caixa. Querendo, eu falo com ela, ela vende tudo pra você, é um preço camarada. Mas ela não quer vender. Ela vai fazer o que com aquilo? Ela vai aproveitar o enxoval pra quando ela casar de novo. Isso vai ser quando? Já já ela arruma um noivo, que homem cachaça em qualquer lugar se acha. É, já, mas já voltou? Porque eu senti falta de vocês e resolvi voltar. É mesmo? Você sentiu a nossa falta? Ou foi a sua noivinha que te deu uma canseira e você resolveu acabar mais cedo com a lua de merda? Mas eu avisei que eu voltava hoje. E como, você ligou pra cá? Ligou ou não ligou, amor? Onde você estava? Nós estávamos aqui. É, aqui lá fora. Isso, lá fora fumando. Elas estavam fumando lá fora. Eu não fumo, já já. Exatamente isso que eu falei pra Sueli. Eu falei, Sueli, o que nós estamos fazendo aqui fora se nós não fumamos? Ja, uma... Deixa que eu resolvo isso, tá, querida? Não se preocupe com isso. Ja, uma... Desculpa perguntar, mas a Flavinha, ela trabalhava aqui dentro. Agora ela vai ser o quê aqui? Como assim? Como assim, vendedora? Como assim, patroa? Como assim, mulher do patrão? Não, pai, assim, como sempre foi. Quem manda aqui sou eu, né? Eu e o amorzinho da minha vida. Tá gostando? A gente vai ter que dar satisfação pra aquela fedelha tonta. Tonta? Tonta somos nós, meu amor. Que ela entrou na loja, balançou aquele cabelinho e levou o patrão. A gente ainda vai ver ela ficar rica. Ficar rica alugando vestido de noiva? Ué, casamento tá na moda. Ah, menos pra nós duas. Nós duas não. Vira essa boca pra lá, porque eu tenho a Armani. Armani, Armani, quem é a vagabunda? O que é isso, Fafá? O que é isso? A... A menina, trabalha aqui do lado, a menina. Eu não quero saber onde é que ela faz ponta. Eu quero saber o que o pescoço dela tá fazendo no seu nariz. Fátima, acabei de receber uma remessa nova de perfume aqui na minha loja. Eu preciso abrir o mercado, expandir, buscar novas oportunidades, entendeu? Ai, no pescoço da garota. Obrigada, senhoria. Ô, senhoria, você me quebra, não, senhoria? Quem desquebra sou eu, desgraçado. Ela sabe que você é casada, ele é casado. Ah, e você que é esposa dele? Não, ela é amante dele. É uma amante que fica aqui, sendo tratada, como se fosse uma esposa. Fafá, pra você ver que eu te boto no mesmo patamar que a minha mulher, entendeu? Loucura. Vê o que é namorado, homem casado? Ele é casado lá na casa dele, que aqui em Copacabana, ele é meu. Todo mundo sabe disso. Todo mundo menos ele. A gente não pediu isso, senhor Chaleta. Não é abrofátia, mas abro meu noivo. Sai ali. Ô, senhor Chaleta. Nossa, o senhor Chaleta agora é noiva do senhor Chaleta. Nem me fala nada. Tá doida, Fátima. Seu Chaleta que fica aí oferecendo os quebis dele pra qualquer uma, ficou viúvo, não tem nem onda, já quer casar de novo. Olha, mas sabe que não é má ideia você casar com seu Chaleta? Esse libanês solvina deve ter um bando de dinheiro guardado no banco. Obrigada, querida. Não quero casar com um libanês, que libanês adora lentilha. E lentilha faz assim na minha barriga. E se o Djalma mandar a gente embora, já pensou nisso? Onde é que a gente vai trabalhar? Mulher da nossa idade, tá muito difícil arrumar emprego. O Djalma não vai mandar a gente embora nunca, porque aquela loja não funciona sem a gente lá dentro. Esqueceu daquela fedelha, aquilo ali é coisa ruim. Vai querer mandar a gente a hora que eu vou esquentar? Quem é que você acha que o seu Djalma vai mandar embora? Eu, se fosse você ali, agarrava aquele partidão do seu Chaleta. É muito melhor viver com dor de barriga do que sem emprego aí, passando fome. Quem é? Não sei. E é cobrar? Ih, desliga que isso é golpe, hein? Alô? Jurandir? Olha, fica dois anos sem ligar e liga cobrar. Fala do divórcio pra ele. Escuta, onde é que você se meteu que o oficial de justiça tá há dois anos te procurando, Jurandir? Pra quê? Pra enfiar a mão na tua cara. Não, Sueli, deixa que eu fale. Alô? Jurandir? É a Fátima tá lembrada de mim. É o seguinte, se não for pra falar do divórcio, é melhor você nem ligar pra Sueli, tá entendo? Como é que é? Ah, tá. Não, ela vai. Ele me mandou ir pra algum lugar? Não, ele disse que é pra você ir num restaurante hoje que ele... Ele quer te dar o divórcio, Sueli. Assim de graça é ruim, hein? Esse miserável tá aprontando alguma coisa. Oi, Marlene, eu já volto, tá? Santo Antônio. Ai, meu santinho, me ajuda. O que você quer? É o Jurandir. Ele ligou, disse que vai me dar o divórcio. O que ele tá tramando? Quem te ligou? O Jurandir, Santo Antônio, meu ex-marido. Não se faça de desentendido, não, porque foi o senhor que me botou nessa furada. Eu nunca disse pra você casar com ele. Hein? O que ele quer comigo? Por que você não pergunta isso pro Juracir? Que Juracir? Jurandir? Era pra eu ter casado com algum Juracir? Eu não disse isso. Mas então responde. É pra eu ir ou pra eu não ir encontrar com ele? Se eu disser pra não ir, você vai assim mesmo, não vai? Você vai dizer pra eu não ir? Fiz uma pergunta. Então responde a minha primeiro. Assim não vai ter conversa. Olha, sabe de uma coisa? O problema é que Deus colocou um homem pra cuidar desse negócio. Tinha que existir uma santa casamenteira que mulher que entende de casamento. Quer saber o que mais? Olha aqui. Enquanto você não me arrumar um casamento decente, você vai ficar de castigo, de cabeça pra baixo. Eu tenho pena do homem que casar com você. Olha. Olha. Tá? Não, 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 não. Não, não, não. Benção. O que que é, viu? Atrás de novas oportunidades, vem no lugar errado. Eu vim te trazer um presente. Presente? Pra mim? Quer me dar um presente? Me dá esse vestido aqui, ó. Fala, você sabe que eu adoraria te dar esse vestido, mas eu já sou casado. Top. O que é isso? Acabei de receber. Ninguém aqui em Copa tem um desse, não. Isso é produto de qualidade. Pode ver. É câmera de 5 megapixels, é bluetooth, escambão. Tá bom eu aceitar o seu presente, mas é o último, viu? Que eu não quero te ver pintado de verde na minha frente. Você não vai aguentar ficar sozinha. Quem disse que eu vou ficar sozinha? Teu a fila, eu vou ficar com o primeiro que aparecer, tá? Mas pra você eu não volto. Ah, volta. Você sempre volta. É só ter paciência que um dia isso acontece. Tchau, meninas. Djalma, dá um pulinho aqui, por favor. O que foi, amorzinho? Você vai me deixar aqui sozinha pra ficar conversando com elas? A gente tá conversando aqui de trabalho. O horário de trabalho já acabou, Djalma. Se é pra fazer hora extra, faz comigo, que sou sua esposa. Tchau, Djalma. Olha, seu Charlita, nossa. É lindo mesmo. Era da sua mulher? A falecida estava muito linda nas casamentos. Ai, seu Charlita, sinceramente, isso já é um fósforo riscado. Ainda dá um presente usado pela falecida pra sua Elita. Minha mamãe e a mamãe do meu mamãe casaram com a mesma vestida. Mas que família de mão de vaca sua. Só um minutinho, Fátima, deixa eu falar um negocinho aqui. Seu Charlita, olha, o vestido é realmente muito bonito, sabe? Mas é que eu não posso me casar com o senhor, entendeu? O senhor tem que se casar com uma mulher que ame o senhor. Depois da esposa Morel, Charlita ficou muito amurecida, sabe? Se sentiu, assim, triste. Sueli, se você não está interessada, seu Charlita, talvez eu, por exemplo, me interessaria em casar. Só um minuto, não faz isso. Peraí, deixa eu falar com o seu Charlita. Eu me interessaria realmente. Charlita, a Bersa, 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 Fátima está interessada no Charlita. Pois é, agora, para me casar com o senhor com o vestido da falecida, é melhor o senhor se casar com a senhora, sua mãe. Para se casar comigo, o senhor vai ter que alugar o vestido mais caro da loja do Djalma e alugar com a Saeli aqui. Bom, se a Saeli fizer bom desconto, né? Não, tem desconto não. Tem desconto não, senão ela não leva a comissão dela. Você não gosta do seu Charlita. Quem disse que eu não gosto? Está rolando uma coisa tão bonita entre a gente. E o Armani? A Armani tem uma mulher dele. Agora que ele não te interessa mais, você vai devolver ele para a mulher dele. Ele não estava com o nariz enfiado no pescoço daquela mulher? E daí, para você se vingar disso, você vai enfiar o nariz na vida do seu Charlita? Não faz isso não, Fátima. Ele não merece isso não. O que ele não merece? Sueli, o que ele não merece? O velho daquele casar com um mulherão igual a mim. Nossa, devia ser feriado nacional no Liban. Olha lá, que no encosto, meu Deus. Olha, cedo, saiu da catacumba. Só para ti. O que será que esse homem quer comigo? Ele quer o divórcio, não? O que você sempre fez? Agora vai lá, trata ele bem, entendeu? Pega essa papelada e se livra desse encosto. E trata ele bem, Fátima. Eu vou enfiar a mão na cara do jurandinho. Enfia a mão que ele some e você vai continuar casado. Eu vou lá com você. Não precisa não, fica aí. Como? Eu vou porque eu estou com mau pressentimento, Policina. Você tinha que ter tido mau pressentimento antes de eu entrar naquela igreja, tá? Que surpresa boa, vieram as duas, hein? É, quanto tempo, né, Jurandir? É, dois anos, né, Jurandir? Sem uma notícia. Aconteceu uma coisa terrível comigo. É, comigo também. Eu casei contigo. Calma, meno isso ali? Meno? Eu sumi porque eu estava preso. Preso? O que você foi preso? Eu quero saber por que ele foi preso. Eu quero saber por que ele foi solto. Quando a gente marcou nosso casamento, eu estava desempregado. Não tinha um tostão, não ajudava em nada. Aquilo foi me deixando doente. Aí eu perdi a cabeça e roubei umas coisas. Ah, que maravilha. Casei com um ladrão. Eu não sou ladrão. Eu fiz isso porque eu estava desempregado. Só você trabalhava, só você tinha dinheiro. O homem sofre nessa hora. E o que o sofredor roubou? O nosso choval. Jurandir, tudo aquilo que está lá em casa foi roubado? Tudo. Fogão, geladeira, até a tábua de passar. Vamos embora, Fátima? Já ouviu o suficiente? Não, Sueli, calma. Senta, calma, Sueli. O que o Jurandir fez foi errado, não foi, Jurandir? Ele sabe disso, mas ele já pagou pelos erros. Agora vocês têm que pensar no futuro de vocês. Foi exatamente isso que eu ouvi falar com a Sueli. Olha só, Sueli, eu fiquei naquele lugar dois anos. Aí eu vi a besteira que eu fiz, desperdicei a chance de ter ao meu lado uma mulher como você. Então eu pensei que quando eu saísse... Vai atender? O que a gente começa a dançar aqui? Ah, não estou aguentando isso. Alô? É do celular do Jurandir, sim. Como é que é? É a noiva dele. Jurandir, tu tá noivo? Eu ia contar. Ia contar e tava esperando o quê? Passar um ônibus pra eu te jogar de baixo? Quem está com a vontade de dar na sua cara? Agora sou eu. Como é que você me liga pra Sueli sabendo que está noivo? Cretino que é o divórcio pra poder casar de novo, não é? Tem mais uma coisa, eu tô duro, você sabe como é, não é? Dá pra me dar as coisas do nosso choval? Não dá, não. Não vou dar nada. Não vai ter casamento nenhum. Tá entendendo? Tá amarrado. Não vou te dar o divórcio. Não, Sueli. Vamos embora agora. Sueli, me peda uma coisa assim, Sueli. Sueli, não faz isso, não faz isso, não faz. Sueli, não faz isso, não faz, mamãe, me ajuda. Sueli, me ajuda. Ah, não acredito, Sueli. Chorando de novo no banheiro. E como é que eu fui casar com aquele canalha? Se tivesse recall de homem, o jurandeiro é o primeiro a se chamar de volta pra fábrica? Aí. A cobrar, é ele. Atende, senão ele vai continuar ligar. Se ele continuar ligando, eu vou continuar não atendendo. Por que você não dá logo o divórcio pra esse homem? Você se livra de um encosto, Eliana. Eu não vou dar, Fátima. Fiquei dois anos atrás dele por causa desse divórcio. Agora também não dou, eu vou me vingar. Então bora. Pronto, você não me encontrou direito. Vem dessa. Ei, meninas. Aonde vocês vão? Ah, a gente vai almoçar. Não tá um pouquinho cedo? Não, cedíssimo. Eu não tô nem com fome. É, mas o Djalma que mandou a gente almoçar mais cedo. Você não viu a circular? Que circular? Não tem circular nenhuma. Ele não mandou pra você? Ah, mas ele devia ter mandado. O Djalma não pode agora ficar decidindo as coisas aqui dentro sem consultar você. É, acho que vocês estão precisando conversar. Tá faltando comunicação. Djalma. Oi? Djalma, por acaso você mandou a Fátima e a Sueli saírem assim pra almoçar essa hora? Elas disseram isso. Disseram. Você não vai fazer nada, Jajá? É claro que eu vou. Eu vou jogar aquelas duas no olho da rua. Peraí, ô, Djalma, você vai demitir elas? É quem vai tomar conta da loja? Eu e você. Eu vou colocar elas e as outras no olho da rua. Aí não vai ter mais ninguém aqui pra te aborrecer, tá? E quando as duas chegarem aqui, você não deixa elas nem entrarem. Porque eu sou capaz de fazer uma besteira. Djalma, pelo amor de Deus, elas têm experiência, têm clientela, estão aqui há anos. Só queria que você chamasse a atenção delas, entendeu? Se eu for chamar a atenção das duas, eu posso fazer uma loucura, perder a cabeça. Aliás, onde é que tá minha arma? Que arma, Djalma? Você não tem arma? Ainda bem que eu não tenho, porque senão eu nem sei o que eu poderia fazer. Não, nem esquece que eu te falei isso, tá? Melhor nem falar nada com elas. Tá bom. Eu não vou falar nada com elas. Agora eu estou fazendo isso por você. Tá bem claro, Flavinha? Claro, Jajá. Agora vê se acalma, tá? Você podia pegar um cafezinho pra mim, meu amor? Nós, mas, Xalita, tem sempre lugar espacial. Olha, se o Xalita se for pra comer quebe frio, realmente eu prefiro ir outro lugar. Não, 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 Xalita vai trocar aqui de Fátima. Aqui, outro aqui. Os mistérios do amor, não é ontem eu aí roendo beira de penico e hoje aqui, presta me transformar na rainha do Kibi. Você tá fazendo essa confusão toda só pra provocar o Armani. O que é Armani? O que é Armani? Meu coração agora pertence a outro homem. Armani é coisa do passado. Pronto, pronto. Noiva nova, Kibi novo. Agora sim, delícia. Xalita! Xalita! Mamãe! Xalita! Mamãe! 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 Chiririr! 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 Ela tá contando pra gente? Não, pra gente não, pra você. Pra mim? Mas o que ela tá falando? Não sei, a velha não fala português, diz que desde que ela chegou do Líbano que vive trancada nessa cozinha. Só saiu daí uma vez pra comprar veneno de rato. Não, que ele não é de rato? Pra quê? O moleque, seu Xalita não morreu envenenado? Perdi o apetite. Você vê? Ah, tô mandando em mim, você come. Oi, Armani. Sumida, hein? Não aparece mais. Você disse pra eu desaparecer? E desde quando você me obedece? O que que foi, Fafá? Tá com saudade, né? Não, é que eu vim aqui te fazer um convite, sabe, pro meu casamento. Você vai se casar? Aham. Com o que? Com o seu Xalita. Você vai se casar com aquele velho? É, eu nunca quis te contar nada, sabe? Mas agora que a gente não tá mais junto, acho que não tem problema. O seu Xalita, ele sempre foi louco por mim. Ah. Ele ficava ali em cima, marcando dizer, seu Xalita, eu não posso, eu tô com o Armani, mas não adiantava. Ele vivia falando que eu merecia uma coisa melhor, que eu não podia viver de migalha na minha vida. Ah, e a coisa melhor era ele? É, e a migalha era você. Eu vou falar com ele. Ô, Armani, não vai arrumar confusão por minha causa, Armani. O seu Xalita, ele é muito cabeça quente, a família dele é violentíssima. A mãe dele, você não tem ideia. Eu não quero que vocês briguem por mim. Quer dizer, por outro lado, eu entendo, né? É uma coisa de macho, maluca, por território. Eu nem posso me meter, né? Você tá armado. Ô, Fátima, você tá maluca? Eu vou brigar com ninguém. Ah, você vai lá fazer o quê, então? Ué, se o seu Xalita vai casar com você, ele deve tá precisando de um terno. Eu tô com os ternos novos italianos que chegaram. Se puder dar um toque aí, vai comprar na minha mão com o Fátima. Vem, Fátima, fala com ele. Fala com ele, Fátima! Você vai falar com ele? Tá fazendo o quê aqui? Você não atende minhas ligações, né? Por que será? Deixa eu pensar. Será que é porque você tá noivo? Peraí, você queria que eu fizesse o quê? Eu passei dois anos na cadeia e eu sabia que você não ia ficar me esperando. Ah, mas não esperei mesmo. Eu tive tanto homem, mas tanto homem, que eu fui obrigada a botar uma roleta na porta lá de casa. Isso machuca. É, a ideia é essa. Agora dá licença que eu tô trabalhando. Sueli, eu vim conversar com você na paz. Jurandir, eu estou trabalhando. Se você quiser comprar um vestido pra sua noiva, você espera eu acabar de atender aquela freguesa ali, tá bom? Aliás, qual é o manequim da vaca da sua noiva? Olha só, faz o seguinte, você me dá o divórcio que eu vou embora. Divórcio? Não vou te dar divórcio nenhum. E nem enxoval? Enxoval, não tem mais enxoval, eu dei tudo. Por que você fez isso? Eu dei um duro danado pra conseguir aquelas coisas. Eu dei um duro coisa nenhuma, você roubou! Como é que eu vou casar de novo? Eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Você já pensou na possibilidade de arrumar um emprego? Olha só, eu estou analisando umas propostas. Tenho uma proposta pra te fazer. Por que você não vai embora e me deixa trabalhar sossegada? Eu tinha medo, viu? Ó, se ligar a cobrar, não vou atender, moro? Chifra. Você tem analgésio? Dor de cabeça? Esqueceu que você me botou de cabeça pra baixo? Minha noite foi bem pior que a tua. O Jurandir quer o divórcio pra poder casar de novo. Ah, eu sabia. Sabia? E não me disse nada por quê? Não reclama não, que eu estou quebrando um dobrado pra te ajudar. Me ajudar? Santo Antônio, o que o senhor está fazendo pra me ajudar? Diz aí. Eu coloquei o Xalita na sua mão. Ele estava na fila de espera aguardando você chamar pra ele embarcar e você passou ele pra sua amiga. Misericórdia, o senhor nunca prestou atenção no meu pedido não, Santo Antônio. Eu quero me casar com um homem que me ame, um homem maravilhoso. Então por que você não quer separar do Jurandir? Quem disse? Eu estou louca pra me livrar dele. Não parece. Você não quer deixar ele casar com outro? E tá achando que eu tô com ciúme? E não se dá. Me dá esse comprimido aqui. Eu vou ficar esperando sua cabeça explodir. Hoje é ruim. Opa. Eu trouxe um presentinho pra você. Nossa, caixa grande, hein? Pois é. Eu vou aceitar. Mas é o último, viu? Porque é melhor você nem me procurar mais, mas eu sou noiva agora. Não fica bem. Você alugou o vestido da vitrine pra mim. Que aluguei? Que aluguei? Comprei, Fafá, pra você. Tudo seu. Fafá, só não me peça pra ir até a igreja pra ver você sentando com esse vestido. Meu Deus. Você sabe que eu queria usar esse vestido com você, não sabe? Eu também sei que isso. O que usar esse vestido? Fafá, eu queria que você usasse esse vestido comigo. Now, here we go again! Let's do this gang Chame, 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 chame Chame, chame, chame Fátima, Fátima, é tudo aqui Fátima Oi O que você estava fazendo aí dentro? Quem eu? Eu estava, estava de chica na mercadoria A mãe não estava te ajudando? E o que a mãe tem a ver com isso? O seu batom está todo borrado E aí, Sônia? Está na área, né? Não quero trabalhar a conversão de vocês, não, que eu tenho que ir, tá? Fafá, a gente fala amanhã, tá? Adorei o presente Vambora Limpa a boca Alguma de vocês pode abrir aqui, que está trancada Está trancada? Ué, o que é que? Trancaram a gente aqui dentro? Como assim, trancaram a gente? Quem trancaram a gente? Como é que trancaram? Que se minha mulher está me esperando para jantar em casa, o que eu vou dizer para ela? Só você diz para ela que você foi na festa de despedida de solteiro do Chalita e agarrou a noiva Calma, mano, vamos sair daqui, peraí Ai, meu Deus Peraí Oi, Chalita Jurandir, onde é que você está? Eu estou aqui na frente na loja Você está onde? Aqui na loja Trancaram a gente aqui dentro Abre a porta Mas abrir a porta como? Arromba Mas eu não sei arrombar uma porta Ah, Jurandir, você puxou dois anos de cadeia e não sabe arrombar uma porta Então mais ninguém no mundo sabe Vi... Onde vocês estão estão? O que aconteceu? Isso? Vai, cheers! Vai, virá! Vá, vá, vá! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Sortei durante a cadeia de irmãos! Você impediu que está sonhando o dele, não é o que você queria? Não, não, não! Calma! E aí? Eu soltei ele. Graças. Cadê ele? Ele está lá fora e quer falar com você. Também, senhor. Oi, Jurandir. Oi, senhor. Desculpa, tá? É, eu vou te dar o divórcio. Ainda mais não vai ter casamento mesmo? Ah, não? Ué, mas se você quiser eu posso explicar pra sua noiva o que foi que aconteceu. Não precisa. Eu não vou casar com uma pessoa sabendo que você ainda gosta de mim. Quem disse que eu gosto de você? De onde você tirou essa besteira? Ah, todo aquele negócio de você não querer me dar o divórcio e não sei o que. Não tinha me tocado que você estava era com ciúme. Que ciúme o que, garota? Eu só queria me vingar de você, tá? Isso, você queria se vingar porque sabia que eu ia me casar, eu entendi isso. Você deu tudo errado. Não sei pra quê que eu fui pedir pro Djalma tirar você da cadeia, você deveria ficar lá dentro acudricendo. O que é isso? Você ainda é minha mulher. Deixa em paz, vai, vai. Prontinho? Não, seu Xalita, Fátima, não pode aceitar esses quibes. Então, o Xalita vai trocar quibi mais quentinho? Não, seu Xalita. Não é isso não, Fátima. Fala pra ele. Fala pra ele. Eu não posso, agora está ocupado. Não está, seu Xalita? Depois conversamos. Chalita, pra nós vem todo o tempo de mundo. Sabe o que é, seu Chalita? Que aconteceu aí uma coisa. E antes que o povo venha fazer futrico, eu prefiro eu mesmo falar pro senhor. O senhor conhece o Armani, não conhece? Chalita gosta muito de Armani. Armani vendeu terno de casamento pra chamar. E o senhor ia continuar gostando do Armani mesmo sabendo que o Armani e a Fátima já tiveram caso? Passada é passada. E depois Armani fez bom desconto paterno. Seu Chalita, e se eu dissesse aqui pro senhor que aconteceu aí um rolo, um troço entre nós? Não, eu confio no Fátima. Fátima é santa. Mas o Armani não é santo não. Eu não queria, seu Chalita. Eu juro pro senhor que eu não queria. Mas ele me agarrou a força. Eu disse pra ele, eu não posso porque eu sou do seu Chalita. Eu não posso, eu sou do seu Chalita. Mas ele me agarrou, ele fez de tudo comigo. Você também fez de tudo com ele. Enfim, seu Chalita, a verdade é que eu e o Armani, nós voltamos. Então, Chalita vai fazer o seguinte. Chalita vai ter conversa muito séria com o Armani. Pelo amor de Deus, o senhor não vai brigar por minha causa? Não, Chalita não vai brigar. Chalita vai só quer dinheiro de volta. Tá rindo o quê? Oi, Fátima, que cara é essa? Pera de quem acabou de desmanchar o noivado. Não vai mais ter casamento? Não. Será que você podia me devolver aquele vestido? Claro que eu não vou devolver vestido pra você. Imagina, um presente você me deu. Fátima, por que você quer um vestido de noiva? Não tem mais noiva? Eu não tenho noiva, mas eu tenho um pretendente aí. Quem é? O cara aí, sabe, louco por mim? Ele acha que não é, mas ele é. Viver atrás de mim, me vigiando. . O que é que a Flavinha vai mandar na gente agora? Mandar, mandar não vai, não. Mas a gente vai ter que obedecer, né? Vocês têm que ter paciência. Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar. Eu já vou, querida. Bom, até amanhã, meninas. Não vai trancar a gente de novo aqui, não, tá? Fiz uma cópia pra cada uma. Ai, que honra! Finalmente. Obrigada. Até amanhã, até amanhã. Fátima! Oi! O que você tá fazendo com esse vestido? Não é lindo? Foi o Armani que me deu. Não é lindo, 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 lindo. Tudo bem acabado. Mas não serve pra nada, vende isso. E você fica com o seu choval pra sempre, por que eu não posso guardar meu vestido? Ué, mas você vai usar quando? Ah, vou usar hoje mesmo, porque eu não sou mulher de ficar esperando o homem pra usar um vestido desse que eu sonhei usar desde criança. Você tem coragem de sair vestida de noiva no meio da rua? Ah, claro que eu tenho. Se você tiver também. Vou fazer uma coisa. Eu jogo o buquê pra você e você joga pra mim. Ótima ideia, Sueli. Fazer igual duelo de filme. Duelo de buquês. Duelo de buquês? É, de filme de bang-bang. Aquela coisa que os caras ficam de costa e atiram o buquê. Mas vai ficar um bang-bang assim, meio mulherzinha, não? Ah, não quer fazer, Sueli? Não faz. Não, vamos fazer. Vamos fazer? Vamos, ó. Aí, peraí. Fica aí. Tá. Ó, mas não vai deixar meu buquê cair no chão. Não vou deixar seu buquê cair no chão. Você é muito ruim de agarrar, que não conseguiu agarrar nem aquele chinelão do Jurandinho. Eu vou chamar a esposa do Armani pra me ajudar a agarrar. O que a esposa do Armani tem a ver com isso? Porque ela agarrou o Armani antes que você. Ah, não me chateia, Sueli. Vamos lá. Eu vou jogar, hein? Vai. E é dole uma. E é dole duas. Ah. Dole três. Peguei. Eu corri. Eu corri. Pô, jogou na maior má vontade. Ai, Sueli. Meu Deus, será que isso quer dizer alguma coisa, mãe? Quer dizer o quê? Sinal, sinal, Sueli, que você nunca mais vai casar na sua vida? Para de derrogar a praga. Eu, hein? Você que vai ficar encalhada pra sempre. Eu encalhada aqui, meu buquezão. Eu vou casar aí com o Armani. Ah, é você, o Armani e a esposa dele no altar. Vai ser legal. É melhor do que casar com o presidiário. Ele foi pro presídio depois que casou comigo. Ih, filha, deve estar cheio. E aí, filha, deve estar cheio.